Música És um senhor tão bonito Quanto a cara vem do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer pedir Tempo, 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 tempo Qual fosse o nome de destinos Tal bom de todos os vintes Tempo, 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 tempo Vou te fazer pedir Tempo, 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 tempo Os céus tão invertidos Me parecer escondido Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Quando o tempo for com isso Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo De bom que meu espírito Ganho definido Tempo, 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 tempo E nos faz perfeitos Tempo, 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 tempo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, 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 tempo É por que eu te oferecer Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo Tempo, tempo, tempo A CIDADE NO BRASIL